A questão da cor do palácio foi sempre uma preocupação muito grande. Quando olhamos para as fachadas, rapidamente conseguimos perceber que existe uma diversidade muito grande de cores. Olhamos para um rosa claro, para um rosa escuro, um amarelo, um tom que não terá sido salmão, mas hoje com o passar do tempo já o é. As próprias portas e janelas, umas estão em um tom azulado, que terá sido verde inicialmente, mas com a degradação dos outros violentos ficou azulado. Outros mais verde claro, verde alface. E, portanto, fazia todo o sentido que nós olhássemos para a questão da cor antes mesmo da questão da recuperação propriamente dita. Iniciámos então um estudo, uma investigação histórica e bibliográfica, e também com reuniões com todos os intervenientes que passaram pelo palácio de Quea Luz por alguma razão. Existem registros escritos que dizem que Quea Luz tinha um tom pardacento, o que faz, no fundo, o sentido que a degradação do azul com a água pode dar um tom pardacento. Também encontramos uma aguarela que estava na Torre do Tombo, na qual o palácio aparece pintado em tons de azul com molduras a amarelo. Toda esta informação, em conjunto com as amostras que foram encontradas em obras anteriores, atrás de uns bustos, em que o reboco estava azul, zonas onde se pensa não ter havido nenhuma intervenção nos últimos sectos, portanto, pensa-se que seria a cor original, concluímos então que o palácio teria sido azul. Passámos então à fase laboratorial. Temos os vestígios do azul, que é um pigmento que foi identificado em laboratório, e, portanto, era necessário encontrar um pigmento que apresentasse a mesma tonalidade. Fizemos o levantamento de uma pequena amostra e depois entregámos ao laboratório Hércules, em que nos fizeram a identificação do pigmento. O pigmento que nós encontramos foi o cobalto, mas não o aplicámos puro porque, exatamente, tivemos que encontrar a mistura com outros pigmentos, que neste caso foram o ócreo e o preto, para conseguir o tom pardacento com o que o palácio era descrito. na questão do amarelo e das molduras. Só tivemos a comprovação através da análise das fotografias, porque até a partir do momento em que percebemos que apareciam essas zonas supostamente amarelas, apareciam até com um tom muito carregado, exatamente porque, em termos fotográficos, o material que existia na altura em que as fotografias foram tiradas, era isso que acontecia ao amarelo. Em vez de aparecer mais claro, como seria a lógica atual, aparecia efetivamente mais escuro. Um dos objetivos do nosso estudo era perceber se existiam molduras nas fachadas e qual é que seria o seu desenho. A partir dos registros históricos fotográficos, conseguimos determinar não só que existiam molduras em quase todas as fachadas, mas também que o seu desenho diferia de fachada para fachada. Já na fase da intervenção, encontramos, sob uma camada de reboco mais recente, uma parte de uma moldura original que veio corroborar aquilo que tínhamos terminado a partir dos registros históricos. Procedemos também à recuperação das cantarias. No Palácio de Queluz existem, essencialmente, dois tipos de pedra. A maioria é liós, mas existem também elementos em pedra do tipo ansã. A recuperação consistiu na remoção da colonização biológica e na lavagem das pedras, e também no refeixamento das juntas entre pedras, utilizando argamassas de cal e areia, que foram depois tonalizadas à cor das cantarias envolventes. As castelharias são um dos elementos fundamentais neste projeto. Estavam muito degradados e punham questões de segurança em causa. E, além disso, em questões estéticas, também obviamente que se tem que se conservar este tipo de estruturas. O projeto iniciou-se com o levantamento do estado de conservação de todos os vãos. O que se faz é a reparação da estrutura, a reposição de elementos em falta, imensos elementos em madeira que estavam degradados que foi necessário reproduzir, que foi necessário aplicar, e, por fim, a aplicação de uma cor uniforme nas castelharias, que era o que já não acontecia, fruto das diferentes intervenções em diferentes alturas no tempo, em que, devido ao estado de degradação que foram atingindo diferentes, eles foram ficando com aspectos diferentes também. Uma das preocupações que existiu na fase do levantamento foi a tentativa de perceber o que era necessário substituir efetivamente. Isto porquê? Porque, normalmente, o que se pretende é manter ao máximo o que nós chamamos de substância histórica, aquilo que existe do original no objeto e aquilo que permite, se o permitir, que fique no objeto, é a marca dele e é a marca da sua originalidade dentro do palácio. E esse, o critério que nós utilizámos para diferenciar os diferentes tratamentos que fomos aplicar, teve sempre em conta que se tentou ao máximo manter o que era original das castelarias. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti